Fala galerinha beleza sempre game na área mais uma vez aí trazendo mais uma gameplay comentada de Battlefield e agora uma notícia muito rodasticamente linda para vocês que querem um Battlefield Lembrando Battlefield para o PS3 galera vou tá fazendo um sorteio aí dia 11 do dia 11 do 5 de 2015 galera um sorteio do que do Battlefield 4 porque o headline não porque não tenho dinheiro mas então dessa vez vai ser o vai ser aí o bf3 aí para galerinha aí eu quero que todo mundo todo mundo vem com essa zoeira que agora eu tô com as parceria muito foda eu preciso de vocês para tá participando dessa zoeira também comigo aí mano mas eu vim sortear aí galerinha vem aí vem que vai ser legal participar dessa zoeira aí beleza galera vão ser quatro quatro etapinhas muito feita que dá uma bugadinha 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 errei vai ser quatro etapinhas muito simples para galera seguir a primeira se inscrever no canal né ser inscrito a segunda curtir a fanpage certo a terceira galera compartilhar o post com três amigos marcados para poder tá participando aí do sorteio aí seja ele tem um PS3 ou não marcar três amigos aí né galera vai ser então já quarto desculpa aí galerinha o quarto requisito opa ganhei um bp o quarto requisito é você opa aqui o final é você entrar no aplicativo sorteio me entendeu vou deixar o link na descrição que eu ali no aplicativo sorteio e não tem erro galera só colocar lá participar do sorteio beleza colocou para participar do sorteio não dá outra é só esperar galera já tinha outro para participar ali esperar até o até o do dia 11 participar mesmo não deixar de participar marcar os amigos aí que queiram participar até quem não queira também participar se marca ele também são três amigos requisitos galera no dia do sorteio vou conferir quem ganhou galera não se esqueça eu vou conferir o ganhador para ver se ele fez os quatro os quatro não com certeza um deles ele vai ter feito que é entrar no sorteio lá no aplicativo sorteio do facebook isso é certeza que já vai estar né isso aí eu tenho certeza que já vai estar aí participando bonitinho porque ele vai estar lá né então tem certeza aí do resto a gente vai ter que dar uma confirmada não sai tudo para ver se ele é realmente o ganhador do battlefield 4 aí galerinha o cara que o pt estou não é para mim vagabundo o padre que era espetito em mim o matou então eu vou deixar os links tudo na descrição tudo em ordem o filme lembrando vamos lá de novo só para todo mundo ficar ciente o primeiro é se inscrever no canal sem inscrito correto o segundo curtir a fanpage o terceiro compartilhar o post e marcar seus belos amiguitos certo marcou seu amiguinho lá maroto os três amigos no post depois só colocar lá no link lá de inscrever-me ou sorteio-me né já era piratel tal do dia 11 e sorteio muito maroto lembrando eu não tô participando de nenhuma loja que tá que tá sorteando não galera eu tô comprando do meu bolso aí o jogo entendeu vai ser em mídia digital ps3 galera mídia digital do ps3 eu vou mandar por e mail o ganhador eu vou entrar em contato vou pedir o e mail dele tudo bonitinho se passar errado galera vai ser mandado errado eu não vou mandar de novo então preste muita atenção o ganhador para ganhar já me dá um e mail correto tudo bonitinho para depois não dar erro entendeu valeu galerinha vai ficando por aqui valeu opa é zoeira fui galerinha valeu braço a braço fui